Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu vou colocar aqui meia xícara de farinha de aveia e meia xícara de fubá. Ah, coloquei uma pitadinha de sal lá, tá gente? Um ovo, um terço de xícara de creme de leite, meia pitadinha de fermento em pó, 50 gramas de queijo parmesão ralado. Agora eu vou misturar aqui os ingredientes. E vou colocar aqui uma colherzinha de óleo. Pronto, aqui eu já tenho uma panelinha que já tá untada. Agora eu vou colocar aqui a massa. Se vocês quiserem um pouquinho mais mole, pode acrescentar mais um pouquinho de creme de leite, tá? Ou então mais um. Pronto, agora eu vou colocar aqui. Vou ligar. Vou tampar e vou deixar aqui uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, ó. Agora eu vou virar aqui, ó. Já tá, ó. Vou virar aqui. Agora eu vou tampar aqui e deixar aqui novamente, mais uns 10, 15 minutinhos. Pronto, gente, ó. Pronto, gente, ó. Pronto, gente, agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Ó a fumacinha. Ó. Tá quente. Tá quente. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Espero que tenham gostado desse seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.